olá meus amigos aqui dos canais mania de tv um box show de prêmios e canal tá ligado primeiramente obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais e hoje a gente vai passar em uma nova atualização do mês de maio de 2018 para você que tem aí a zedu x9s é a feita por otta pessoal também pode ser conhecido aí como zedu x9s então a o procedimento é bem simples só peço você que tenha muita atenção aí no que você vai fazer para não pular nenhum nenhum passo do processo fazer ele todo do início ao fim que tudo vai dar certo então vamos lá a primeira coisa que você vai clicar você vai você vai fazer perdão é clicar sobre a update né atualizar e você vai em atualização local isso seguido uma vez que você foi em local upgrade ou atualização local você vai clicar sobre ele e aí você escolha o arquivo que está no seu pendrive que a gente está disponibilizando esse arquivo ele está disponível aqui na descrição desse vídeo que eu estou falando com você basta que você clique lá que você vai ser redirecionado para fazer aí o download do arquivo uma vez que você fizer o download desse arquivo você vai colocar esse arquivo em um pendrive que esteja formatado em fat32 e assim que esse arquivo tiver no seu seu pendrive você vai trazer ele até a sua unidade né espetar aí no seu entrada de usb e proceder ao a essa atualização então vamos dar continuidade aqui assim ele você pede ele para verificar você ver o arquivo encontra e o arquivo conforme estou te mostrando aqui agora você assim que você encontrar esse arquivo você pede ele para verificar ele vai fazer essa verificação que a gente está te mostrando e colocou aí update file sucesso quer dizer significa que você já checou está tudo pronto para fazer essa atualização o próximo passo é só você vir aí até update log conforme estou te mostrando a foto que você está vendo e clicar para começar a fazer a atualização nesse momento eu sempre gosto de lembrar que você não pode ligar ou desligar a sua tv box deixa que ela faça todo o processo do início até o fim sem interrupção é caso você interrompe você corre o risco de danificar seriamente a sua tv box aí então ele vai começar a fazer você espere aí que ele termine de fazer essa verificação e assim que terminar é só você clicar em update aí mais uma vez ele vai começar agora fazer internamente o processo de atualização vai aparecer o robôzinho conforme a gente está te mostrando aí do android e mais uma vez nesse momento de forma alguma você pode interromper esse processo deixa que ele faça todo ele do início até o fim até que ele fique termine né fica tudo bem sucedido vai vir essa tela aqui da zidu e aí você pode conferir novamente aí a a sua atualização você vai ver que ela está com a nova atualização aí na na sua update aí aí você confere essa versão é um passo muito simples a gente está deixando todas as telas para você ter noção disso basta que você siga o passo a passo com muito cuidado a para não ter erros se você errar por algum motivo ou tente voltar e fazer com calma peço sempre antes que você veja pessoal se você interessar pela compra do aparelho a gente está deixando aqui no link também na descrição do vídeo um link para você ser redirecionado aí para guia best que é uma parceira dos nossos canais você pode estar adquirindo esse aparelho aí ou outro aparelho similar a marca é muito boa e caso contrário também se você tiver alguma dúvida fica à vontade para perguntar aí a na medida do possível vou estar te respondendo pode ser que demore um pouco devido aos trabalhos mas na medida do possível a gente vai estar te respondendo aí deixe aqui um grande abraço a todos vocês e até os nossos próximos vídeos tutoriais aqui dos canais mania de tv um box show de prêmios e canal tá ligado e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri